Já a setembro vai a meio E de toda a condição Para cantar um bom bocal E passar um bom serão Andou boa e corro o pio Para ouvir uma cantiguinha A cantar-se ao desafio E a concertina é rainha A cantar-se ao desafio E a concertina é rainha Quero ir às feiras novas Festas de ponte de lima Quero ir às feiras novas Ao histórico de concertina Quero ir às feiras novas Festas de ponte de lima Quero ir às feiras novas Ao contigo de concertina Vira-o! Festa da minha paixão Festa rixa de verdade Já lhe chamam com razão A festa da minha cidade Festa das mulheres bonitas Ao belês qualquer suspira Ao belês dançar-se Ao belês dançar-se Ainda tais que em tosquinho Lá se vai de rua em rua Bebe-se um tinto verdinho E a festa continua Bebe-se um tinto verdinho E a festa continua Quero ir às feiras novas Festas de ponte de lima Quero ir às feiras novas Ao contigo de concertina Quero ir às feiras novas Festas de ponte de lima Quero ir às feiras novas Ao contigo de concertina Quero ir às feiras novas Festas de ponte de lima Quero ir às feiras novas Ao contigo de concertina Quero ir às feiras novas Festas de ponte de lima Quero ir às feiras novas Ao hom poss Ao contigo de concertina Quero ir às feiras novas Ao contigo de concertina Muito obrigado